A participação especial de Negão da Companhia do Pagode Aí garoto, vamos lá E Paulinha também, vamos lá A família que canta unida, briga unida Briga unida, em cima Tchau, tchau Cuma aqui, cumpadre, cumpadre, o assunto E aí, 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 e aí A Jagalinha, meu irmão Toda escondida, tem rosa escondida Trinta, sessenta Olha o chá que já chegou, levantando o seu astral Balançando essa galera, arregatando o que é legal Olha o chá que já chegou, levantando o seu astral Balançando essa galera, arregatando o que é legal Alô, Lourinha, alô, Lourinha Morinha, morinha, olha o pão Põe, 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 me fazer enlouquecer Põe, 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 me fazer Vai na do pão, põe, põe, me fazer enlouquecer E aí? Corvinho para frente, pontinha para trás Põe, 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 me fazer enlouquecer Põe, 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 me fazer enlouquecer Alô, Lourinha, alô, Lourinha, alô, Lourinha, alô, Lourinha, alô, Lourinha, alô, Lourinha Põe, 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 me fazer enlouquecer Põe, 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 me faz enriquecer Põe, 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 me faz enriquecer Todo mundo bateu na palma da palma Cadê o grito do Brasil? Cadê o grito do Domingão? Cadê eu? 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 Alô, neguinho, neguinho, maiquinho Marengu, morenguinho Você pode enriquecer Põe, 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 me faz 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 enriquecer E pra você que põe o amor das mozinhas voa Pra você que põe o There's anにな quadrant translate Pra você que põe o Liza não pode escribir Pra você que põe o... Olha o gritinho, olha o gritinho E pra você que põe o... Só não pode ficar nu Que lindo! E pra você que põe o... Só não pode ficar nu Pra você que põe o A E um pouquinho pra cá Pra você que põe o B Pra você que põe o C Pra você que põe o C Alô, loirinha, alô, loirinha Você sabe mexer Moreninha, moreninha, vai Você sabe mexer Põe, 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 me fazer enlouquecer Põe, 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 me fazer enlouquecer Olha o põe, 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 me fazer enlouquecer Fui! Todo mundo jogando a mão pra esquerda e pra direita, vai! Esquerda, direita, esquerda, direita Que lindo! Alô, Brasil! Alô, Recife! Alô, Pena de Santana! Uou!